E aí galera, aqui estou eu Felipe Brasil Game E hoje é isso mesmo, Battlefield 4, bonito, é isso aí Battlefield 4 pessoal, bem, vocês vão estar vendo aí, provavelmente já está na cara que é unboxing né Mas bem, o fato é que é o seguinte pessoal, por que eu estou logo trazendo um unboxing assim do nada Primeiramente é bom porque o Battlefield é um jogo assim, recente né Ainda não é considerado um jogo ultrapassado, coisa assim, é um jogo recente né Então eu resolvi fazer unboxing, e também, bem, é o seguinte, hoje é dia 3 E para quem acompanha o canal aí, sabe que eu estou de mudança, aí aquela coisa lá né Pegar tudo quanto é coisa, mudar de casa, até tem umas caixas aqui jogadas Aqui ó, o joguinho Mortal Kombat ali no canto Então, está uma bagunça, nem tanto né, eu já dei uma ajeitada por aí Mas está umas bagunças né, umas bagunças por aí, mas já deu uma boa organizada E bem, eu, para quem acompanha o canal também, eu estou sem videogame né, eu estou sem PS3 Porque o PS3 tinha quebrado, eu deixei no conserto Na verdade, ele já está consertado, mas ontem, que foi sexta-feira, não deu para pegar Por causa que, por causa que ligaram bem tarde da noite, não deu por causa da mudança Hoje, não deu para ir por causa da mudança E amanhã não vai dar para ir, porque é domingo né, ninguém vai trabalhar domingo né É, pelo menos eu acho, tem gente que trabalha, por aí vai Então, só segunda-feira que eu vou conseguir né, infelizmente Mas bem, enquanto eu estou sem videogame, sem internet né Já que eu estou sem internet, estou gravando isso dia 3, mas vocês devem estar vindo lá para dia 10 e dia 15 Por aí, depende se vai demorar muito para a internet chegar ou não Já que eu estou sem videogame, sem nada para fazer Ah, vou gravar um unboxing logo né, ainda mais que é o jogo recente e tal Bem, vocês devem ouvir as vezes algumas vozes de fundo aí, aqui tem um pessoal aqui em casa né Então bem, não é totalmente novinho né, essa é a segunda tentativa de gravar, porque a primeira deu umas merdas aí Mas bem, isso aqui é o saquinho que estava amarrado né Que só fala mesmo que é edição brasileira, totalmente português Aí a voz aqui, André Ramiro e Dan Stubak, sei lá como é que fala isso Beleza Essa aqui é a edição do Battlefield que vem com o filme do Tropa de Elite né, uma edição especial aí Estou abrindo aqui, estava lacrado até pouco tempo né Aqui a capa, a parte de cima aqui de trás, a capa é igual a do CD do Battlefield E o de embaixo aparece lá Tropa de Elite, então vamos arrancar isso daqui, deixa eu botar a câmera aqui Vamos lá, arrancar, nossa bonito, bonitão Beleza Primeiro aqui o filme né, Tropa de Elite, missão dada e missão cumprida Making of, tudo mais Uma capa de filme padrão né Tá aqui, Blu-ray, bonitão Vamos abrir pra ver como é que é né Beleza, abri aqui, eu vou dar uma editada pra vocês não ter que ficar esperando toda hora ficar abrindo Então tá aqui Aqui ó, making of, tudo mais Vamos agora abrir né, os patrocinadores não sei o que, Petrobras, claro Deve que tá tudo borrado na câmera né, maravilha, beleza, vamos abrir aqui Opa, deixa eu abrir aqui né Abrir Nossa, eu achei que veria algum livrinho nem nada, não, só tem o CD mesmo Então tem nada especial, se tivesse um livrinho eu via né, um grande bosta, abria a toa Então é isso, só vem o filme e o CD Isso porque é o 1 né, se fosse pelo menos o 2 Agora vamos pro que interessa Vamos ver aqui O que que é isso aqui Obtenha a versão digital Ah tá, umas coisas aqui, eu tô vendo pra primeira vez o bagulho 16 anos, eu achei que estaria pro 18 Tá bom, mesma coisa Vamos abrir Muito bem, já arranquei o lacre pessoal Agora, vamos abrir aqui, peraí que a coisa mais difícil do mundo é abrir o bagulho com a mão Aí, ah esse sim, vamos ver aqui Ahn, aqui o CDzinho Eu vou vir aqui devagar pra não riscar nem nada Tá aqui o CD, bonitão, bonito Vamos ver aqui Como sempre vem aquela papilada E um coisinha aqui Que merda é essa, mas tá bom Vamos ver aqui Ahn, Battlefield Premium Tem a mais, seja a mais Então aqui, Battlefield Premium Eu não vou virar porque eu não vou mostrar o código que eu não sou burro Ahn Aqui Nossa, que bonito Bank Peretto Vamos lá Bem Manual disponível online Em inglês, infelizmente Disponível online, só que em inglês Bem, nossa senhora, mano Isso aqui tá pior que o manual do Mortal Kombat 9 Tio Tá Tem o que aqui? Jogar online Coisinha besta Beleza Ahn, mais umas coisas aqui Uns fóruns Uns bagulhos, assim Aquela papilada Que, mano Era melhor não ter feito Do que ferir uma merda Bem, então vamos ver agora aqui O CD Bem Tá aqui Bonitão Que então Só isso Simplesmente Aqui, né Pestão Vamos aqui Guardar Esse vídeo vai ficar com muito corte Que eu tô ligado Tá dando uns erros Magníficos aqui Com essa galerinha falando Mas beleza, então Guardar aqui de volta Fechar E Achei ele tá aqui Bonitão Tá aqui então Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado aí E dar unboxing Eu achei que viria mais Né Parece que não Então É, né Por enquanto eu tô na vontade Logo logo eu tô jogando Porém só Modestore Bom, aqui tem três finais Urrua Então Bem Então é isso mesmo, pessoal Eu vou Eu vou ver se eu consigo mandar Algumas gameplays Quer dizer Eu tenho que mandar, né Eu já fiz unboxing Eu vou mandar Mas vou mandar umas gameplays aí Pra vocês Do jogo Do game Então Tá aí, pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Peço pra vocês Que por favor Deixa aí seu joinha Aqui embaixo Se mudar o layout Do YouTube Eu vou ficar puto Se inscreve aqui embaixo Também Por isso que eu tô falando Que fica puto Que antes eu falava em cima Agora embaixo E confunde a cabeça E se não é inscrito no canal Se inscreve aí embaixo Também Não É É Então Eu confundi tudo Então, galera Peço aí pra vocês Que deixam seu joinha Seu favorito Se não é inscrito no canal Se inscreve aí E Espero que tenham gostado Do vídeo Beleza Então é isso aí, galera Valeu Olha ali Que bonitão Meu 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 Então é isso aí, galera Valeu E Fui Tchau